Tocando de arma! Me dê cobertura, estou encarregado! Tocando de arma! Alvo neutralizado! Encarregado! Tocando de arma! Tocando de arma! Passa de uma granada de luz! Me dê cobertura, estou encarregado! Recarregado! Me dê cobertura, estou encarregado! Recarregado! Tocando de arma! Me dê cobertura, estou encarregado! Tocando de arma! Me dê cobertura, estou encarregado! Me dê cobertura, estou encarregado! Faça de uma granada de luz! Tocando de uma granada de luz! Me dê cobertura, estou encarregado! Me dê cobertura, estou encarregado! Halftime.